Agora sim, boa tarde, a gente está começando mais uma live do portal AIC Web. Hoje a gente, meu nome é Renato Faria, eu sou jornalista, editor do portal AIC Web e hoje a gente vai realizar mais uma AIC Live. Hoje a gente vai falar construção 360 novamente, perspectivas durante e após a pandemia de Covid-19. Hoje a gente vai ter um foco especial nas empresas que atuam no Nordeste, nas construtoras, incorporadoras e fornecedores que atuam no Nordeste. Hoje, esse evento é uma realização do portal AIC Web, com co-realização da TQS Informática e patrocínio da Atex Brasil. Hoje a gente está aqui com cinco convidados. A gente está aqui, eu vou pedir já para os nossos convidados irem se apresentando e dando uma boa tarde. A gente está com o Daniel Sampaio, que é diretor de construção da UR. Daniel, boa tarde, tudo bem? Vamos ver aqui com o Daniel. Deixa eu abrir o microfone. Daniel, tudo bem? Pronto, boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela sua participação. A gente também está aqui com o Homero Moutinho, que é diretor de incorporação da Moura do B. Homero, boa tarde, tudo bem? Renato, boa tarde. Boa tarde a todos os participantes e a todos que estão nos vendo. Esse espaço é muito importante. A gente falar um pouco da nossa região, da região Nordeste, que é uma região muito importante para o Brasil e para a economia brasileira. e estamos aqui à disposição para poder a gente conversar um pouco mais sobre a nossa região. Legal. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos mercados que vocês atuam. A gente também está aqui com o Rafael Gomes Costa, que é gerente de engenharia da Santa Emília Empreendimentos. Rafael, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Renato? Boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aqui. Acho que essa experiência vai ser de grande valia para todos nós. Obrigado pela participação, Rafael. A gente também está aqui com o Pedro Pena, que é CEO da Atex. Pedro, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Renato. Um prazer enorme estar com essas pessoas de empresas tão admiradas por nós da Atex. OR, Moura do B, Santa Emília e Norma Tel. Um prazer estar com essas pessoas de grandes empresas. Legal. Obrigado, Pedro. E também a gente está aqui com o Cláudio Ari Brasil, que é diretor executivo da Norma Tel. Cláudio, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse call aqui com vocês e estar tocando aqui sobre o assunto do nosso Nordeste. Legal. Eu queria começar a nossa conversa perguntando... Bom, a gente está num momento... Hoje a gente está num momento de flexibilização. Algumas cidades começam já a flexibilizar a abertura do comércio, a abertura das suas atividades econômicas. A gente ainda não chegou no pico da pandemia. A gente ainda tem uma curva que está um pouco ascendente, caminhando para uma estabilização. Mas ainda assim a gente já tem algumas cidades aí que já estão flexibilizando as atividades econômicas, claro, com cuidado para manter o distanciamento social. Eu queria saber... Eu vou começar... Eu queria saber de cada um de vocês. Eu queria que vocês fossem um pouquinho sucintos até para a gente poder abordar outros temas aqui, mas falar um pouquinho do impacto da pandemia na empresa de vocês. Eu queria começar então com o Daniel Sampaio. Daniel, você é diretor de construção da OR, né? Quais os mercados, as praças que vocês atuam e como que você percebeu esse movimento nos últimos meses? Como que foi o movimento nesses últimos meses nas praças que vocês atuam? Renato, a gente atua hoje em três praças, né? São Paulo, Pernambuco e Bahia. Primeiro, o impacto foi o impacto inicial, o impacto da desinformação. Existia muito, não só dos nossos integrantes, como nós líderes também. Então, o primeiro passo que a gente teve, né? Quando a gente trata de coisas desconhecidas, a gente criou um comitê de crise justamente para discutir o que a gente ia fazer dali para frente. Todas as projeções eram projeções bem catastróficas e a gente precisava manter o equilíbrio para passar esse equilíbrio também para os nossos integrantes. Então, através desse comitê de crise, a gente tomou aquelas primeiras ações, afastamento do grupo de risco, a gente colocou nossos escritórios em home office, com uma correria danada, porque a gente não estava 100% preparado, a gente já usa algumas ferramentas digitais, mas para fazer isso numa escala que estava se colocando naquele momento, foi uma correria danada. Mas a gente conseguiu fazer, então as pessoas que estavam em escritório foram para o home office. E as pessoas da obra, a gente teve que criar alguns protocolos. Desses protocolos, a gente teve o cuidado de fazer isso, desde a saída de casa do integrante até o seu transporte para a obra, ao longo de todo o dia da obra e depois o retorno na sua casa. Então, assim, além de fazer esse protocolo, esse protocolo serviu para que a gente conseguisse tomar algumas ações para poder proteger não só nossos integrantes, como a família deles. Isso a gente colocou, isso de forma muito enfática para eles, que eles eram os agentes de proteção deles próprios e dos seus colegas e das suas famílias. Então, a gente fez, desde distribuição de um quinto de limpeza com álcool gel, álcool 70, água sanitária, máscaras. No canteiro, a gente fez várias adaptações, aquelas adaptações que acho que a maioria das incorporadoras e construtoras fizeram. A gente afastou o refeitório, mesas de refeitório, a gente reduziu a quantidade de pessoas nos ambientes, criando horários alternativos. A gente fez um protocolo de entrada com lava-pés, uma solução de folclorito. Isso, boas práticas, a gente viu aí no mercado, não só da construção, mas de outras empresas também. A gente testa com o terrômetro todas as pessoas que entram na obra. A gente implantou uma pia com acionamento de pés, uma pia tipo centro cirúrgico, para não ter contato com a mão. Dentro da obra, os horários alternativos, os vestiários, com horários alternados e também com limitação de pessoas. Então, assim, a gente fez uma série, todo o efetivo nosso, ele usa máscara, a gente forneceu máscaras para ele, além de máscaras, protetor facial, aqueles face shields, que normalmente os médicos e enfermeiras usam, a gente conseguiu colocar e adaptar os capacetes deles. Então, assim, a gente tomou várias ações que foram importantes para dar segurança ao nosso integrante e mostrar a eles que eles estavam no ambiente seguro. foi tão bacana, assim, que tivemos vários comentários deles próprios que se sentiam mais seguros na obra do que nas suas próprias casas. E também relatos dos cuidados que eles estavam tendo com seus familiares, na hora da chegada, de tirar o sapato, de passar o clorito, da limpeza das casas. Assim, foi muito bacana. Foi uma experiência que foi um desafio forte, mas, ao mesmo tempo, de muito aprendizado e a gente ficou muito feliz com o resultado. Ok. Vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para o Homero. Homero, vocês atuam em três praças. Vocês atuam em quais praças vocês atuam? E eu queria perguntar para você se você conseguiu identificar nesses meses particularidades ou especificidades de cada uma dessas praças na evolução tanto das atividades econômicas, das atividades de construção. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as particularidades das praças que vocês atuam. Morando Bela, atuam em cinco praças aqui, todas na região nordeste. Nós temos atuação na Bahia, temos atuação em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e no Ceará. Seguindo aí na linha que o Daniel colocou, realmente, o nosso segmento, o segmento da construção, ele já tem certos protocolos de segurança, certos protocolos que garantem, vamos dizer assim, a saúde do trabalhador, a saúde do nosso funcionário. Então, o que houve e o que foi mais impactado para a gente foi justamente a gente adotar novos procedimentos e novos protocolos nas nossas obras para poder garantir a segurança e a saúde de todos eles e que evitassem que eles fossem indutores de difusão do vírus. Então, isso foi totalmente colocado em nossos canteiros também. Existe, na verdade, em Pernambuco que houve uma decisão do governo federal, do governo estadual de cada um desses estados de fazer uma paralisação da atividade da construção civil, independente de fazer um lockdown ou não. Então, no início da pandemia, desde o início de meados do mês de março, todas essas duas praças interromperam as atividades da construção e nós ficamos com nossas obras impossibilitadas de serem desenvolvidas, está certo? Nós paralisamos realmente nossas obras e ficamos somente com a atuação nas outras praças que nós temos atividade. Com esses protocolos e procedimentos que Daniel citou bem, exatamente igual, conforme ele fez lá na OR, nós fizemos também na Moura do B. Essa paralisação culminou com o lockdown que aconteceu tanto em Pernambuco como também no Ceará e com a finalização do lockdown os governos juntamente com as prefeituras fizeram um planejamento de abertura do mercado da nossa economia aqui nessa região. Então, o nosso setor da construção civil está voltando agora, faz pouco tempo, no Ceará voltou semana passada, em Pernambuco está voltando essa semana, voltou na segunda-feira. O protocolo é muito rígido e muito rigoroso. Existe, por exemplo, a atividade só pode ser desenvolvida por 50% dos funcionários de determinada obra. Então, uma obra com 100 funcionários só pode atuar com 50 funcionários. E outra série de recomendações que foram feitas pelos governos para poder as obras estarem atuando. Agora, isso aí é uma questão que está nos possibilitando realmente voltar a essa atividade. Falando um pouco do que impactou, falar um pouco, puxar um pouco para o meu lado na área comercial, na área de incorporação, realmente houve a necessidade de nós fazermos a introdução de muitos processos digitais, ferramentas digitais e vendas online e divulgação de campanhas online também. Isso aí foi algumas ações que nós tivemos para um mercado que teve que adaptar muito rapidamente para poder a gente estar num cenário diferente daquele que a gente atuava anteriormente. O mero botinho da Moura do B. Rafael, você atua em Salvador, na Bahia. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência nesses últimos meses e como está sendo essa transição. Bom, Renato, o primeiro impacto foi o impacto da desinformação, certo? Então, além dos protocolos de segurança, de higienização, de controle, de temperatura, da importância que o colaborador tem na organização, por ter ele o resultado da equação para dar um produto final, o cuidar dele, desde a saída de casa até a chegada na obra. Na verdade, eles passam mais tempo na obra do que em casa, até. Mas uma coisa que foi muito impactante no meu ver foi a quantidade de informação nesse início da pandemia que eles eram bombardeados, um verdadeiro bombardeio de informação, então, o novo se transformou em uma coisa, uma batalha a ser enfrentada. Então, nós nos preocupamos com a informação em DDS, diários, em falar com os colaboradores e, assim, eu que fico no fruto de batalha ali todos os dias, a gente vê o medo das pessoas, realmente. Então, a compreensão também, entender o porquê vários colaboradores que a gente tem aqui em Salvador são do interior também, então, eles têm que pegar transporte, então, realmente, teve uma adaptação muito grande. Chamar parceiros de alimentação, porque também a gente tem que cuidar também dos nossos parceiros, né? Muitas vezes, ele está fornecendo uma alimentação e ele não toma cuidado, então, todo o cuidado que a gente toma vai por água abaixo. Então, é realmente, como o Daniel falou, é um comitê de crise, realmente, e vai desde o sócio diretor, gerência, engenheiro que está ali na fonte de batalha, ao encarregado, então, estando todo mundo alinhado, seguindo as diretrizes da liderança, colaborador em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar, foi aí uma fórmula que a gente encontrou de enfrentar semanalmente, que virou semanalmente mudanças, né? Cada semana a gente tinha que implementar uma coisa nova, né? até da decisão mais simples a mais complicada, a mais simples o quê? De informar o colaborador o porquê de cancelar o dominó dele na hora do curso, entendeu? Então, rapaz, o porquê tem que dar esse esclarecimento, tem que ser trabalho de formiga, um a um, encarregado por encarregado, equipe por equipe, liderança por liderança, e aí a gente foi dia a dia caminhando isso aí. Legal. Pedro, vou emendar uma pergunta aqui para você, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o cenário de abastecimento dos mercados do Nordeste, como que está, você é da indústria, você é da Atex Brasil, como que está, como que você está enxergando o mercado do Nordeste, o cenário de abastecimento, as consultoras elas podem ficar tranquilas, vão ser abastecidas, como que você está enxergando o mercado nesse momento? Renato, isso vai depender de fornecedor para fornecedor, né? Falando um pouco da Atex, a gente tem 14 unidades de distribuição em 7 países diferentes, e a nossa fábrica fica em Minas Gerais, então a gente tem estoque nessas unidades, e se precisar de mais produto, a fábrica abastece, né? Então, de maneira geral, falando do Brasil, o lugar mais afetado foi exatamente o Nordeste, né? E a Atex tem um carinho especial pelo Nordeste, porque desses 29 anos, quando a gente iniciou, nossas primeiras obras de Laje Nervorado, em 1991, foram exatamente o Nordeste, um povo que aceita muita inovação e gosta tudo disso. Então, de maneira geral, a gente teve que fechar exatamente, devido a decreto do governo, as nossas duas unidades, a gente tem uma unidade em Fortaleza e outra em Recife. Então, elas ficaram fechadas aproximadamente 15 dias. Vou falar um pouco o que a gente fez, a gente abasteceu através de outras unidades nossas, o mercado da região. Então, de maneira geral, eu vejo que não é um problema, dependendo da empresa, obviamente, no caso nosso, da Atex, também é uma empresa que não tem nenhum tipo de financiamento. Então, a gente está preparado para passar essa crise. Então, falando um pouco da gente, não tem nenhum problema. Agora, se for uma indústria específica local, regional do Nordeste, que no Brasil, infelizmente, foi a região mais afetada proporcionalmente, foi o Nordeste, na pandemia, pode ter sido algum desabastecimento que, no meu ponto de ver, é pontual. Ok. Eu vou chamar também agora o Cláudio. Cláudio, boa tarde. Eu queria, bom, que você falasse um pouquinho da sua área de atuação, tanto das áreas, dos segmentos que a sua empresa atua, quanto das praças. e o que você percebeu nesse momento e como que você está olhando para o mercado agora, o que você está sentindo do mercado nesse momento. Deixa eu falar um pouco da NormaTel, Renato. A NormaTel atua em três áreas diferentes. Atua no ramo de lojas de construções, aqui no Ceará. Atua no ramo da engenharia, das instalações e manutenções e montagens industriais. Isso atua no Brasil inteiro. e atua com a pequena construtora aqui na cidade de Fortaleza. Como o Homero já falou aí, aqui o Ceará foi impactado fortemente logo no início. Nós ficamos suspensos das atividades aqui do dia 20 de março até o dia 1º de junho. Fechado. Então, tivemos que fazer vários movimentos aí para manter a empresa funcionando. Primeiro foi o home office. Deu férias para várias pessoas que tinham férias acumuladas, depois usou a suspensão que o governo permitiu e a redução de algumas coisas. Na loja, a gente conseguiu atender o mercado porque o material de construção é uma coisa essencial. Então, não tem como parar. O governo entendeu diferente, mas aqui a gente tinha que atender hospitais, algumas construções urgentes que estavam sendo realizadas. Então, a gente entrou um pouco no digital, coisa que a gente não tinha. Então, iniciou esse movimento e que continuou. As lojas abriu agora dia 1º e continuamos nessa esfera do digital atendendo os nossos clientes, mas como todos falaram aí, com responsabilidade máxima aos funcionários. Fizemos todos esses movimentos que foram falados. A única coisa que tem diferente é que, numa obra que nós temos em São Paulo, a gente mudou o horário da turma que trabalhava em regime de 8 horas, diminuiu para 12 por 36. Então, o quadro ficou menor e trabalhando para atender o cliente na necessidade dele. Era uma refinaria, então, a gente tinha que não poder parar também. Ok. Eu já tenho algumas perguntas do público aqui que estão chegando. Eu tenho uma pergunta aqui para o Daniel, é a pergunta do Marcos Costa, Daniel. Ele pergunta como foi o protocolo, quais são os protocolos que vocês adotam para o trajeto do colaborador da casa até a obra? Primeiro, eu tinha uma discussão grande aí do uso de máscara. As organizações de saúde, Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, eles não recomendavam o uso de máscara. Depois passaram a recomendar porque eu vi que era uma boa prática que se passava no mundo e que diminuía a transmissão. Então, existe o uso da máscara, existe também, a gente tem luvas descartáveis, a gente entende que com as luvas descartáveis, luva é igual a mão, o pessoal brinca muito, ela pode sujar, mas ela evita, ela psicologicamente cria uma sensação das pessoas não passarem a mão no rosto. Então, foi uma forma que a gente colocou também. Entendeu? E sempre orientando eles a ficar o mais afastado possível, logicamente, dependendo do horário, ele tem um horário aí que pode encher um pouco os ônibus, a gente também flexibilizou, a gente colocou a obra um pouco mais cedo. Então, a obra que estava começando às 7h30, começa às 7h30, e o próprio trânsito de Salvador, nesse momento, ele está bem mais reduzido. Então, a gente ficou monitorando também e viu que houve um espaçamento das pessoas. Então, a gente estava com essas práticas aí na parte. Ok. Rafael, tenho uma pergunta para você do Simões Souza. Ele pergunta como estão sendo as tratativas com o cliente final, visto que já se discute aí algum atraso na entrega dos empreendimentos. como que vocês estão lidando com isso? Acho que todo mundo, acho que essa é uma pergunta para todo mundo, direcionada para o Rafael, mas todo mundo que atua na área de incorporação pode responder. Como que está sendo essa questão aí da negociação com o cliente final a respeito dos prazos? Bom, a gente tem um empreendimento que está em fase de habite, certo? Então, tem todas aquelas historias e a gente depende também das empresas públicas de fornecimento de energia e água privadas. Então, qual foi a tratativa da gente? Deixar o cliente informado, sendo claro, sendo assertivo, informando a situação, os prazos, os prazos legais, as tratativas de informação, todos os prazos que eram passados para a gente, que eram cumpridos ou não, certo? Eu acho que ser transparente com o cliente na hora da entrega foi a melhor solução que a gente tem. Legal. Homero, você quer comentar também? O cliente, que está com um apartamento para receber agora uma brevidade, todo ele foi informado, nós circularizamos justamente a situação que é justamente a questão de dificuldade de obtenção dos certificados, como nós temos um empreendimento em Maceió, ele está pronto desde março e a gente está numa tratativa para a obtenção do Abitse. Um outro empreendimento nosso em Salvador, ele conseguiu agora no final do mês o Abitse também, com muita boa vontade dos órgãos, diga-se de passagem, porque em função dos decretos governamentais que foram feitos, muitos ficaram com trabalho facultativo, então houve uma gestão muito boa junto a esses órgãos e esses órgãos conseguiram expedir os certificados para a gente. Aquelas obras que estão com prazo mais longo, a gente pretende compensar e fazer uma reprogramação do cronograma para poder a gente não ter atraso. E o prédio que tiver algum problema de atraso, nós vamos convocar os clientes para poder a gente informar o que é que haverá de impacto. mas, no momento, dentro da nossa carteira de empreendimentos, são 20 empreendimentos em andamento no Nordeste, a gente não está corrigindo ainda muito atraso nesses empreendimentos. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para o Cláudio. Cláudio, especificamente no segmento de varejo, como que vocês têm atuado na questão do e-commerce com os clientes, na venda online? Porque eu acho que nesse momento ele foi bastante impactado, teve um impacto bastante importante no e-commerce. Como que vocês têm atuado nesse segmento? O que a gente está usando aqui é o WhatsApp, a ferramenta principal que deu para atender os nossos clientes, porque a nossa venda é muito específica. Normalmente, o consumidor final não sabe o que é que ele vai precisar. então ele precisa dar o auxílio de um consultor de vendas. Então, a gente direciona essa venda para o WhatsApp e aí ele começa a conversar com o vendedor ou até às vezes a fazer vídeo na própria loja para saber o que é que realmente ele necessita. E aí, o final da venda era ou entrega delivery, que foi a maior parte desse tempo, ou quando o governo demitiu, a gente começou a fazer um drive-thru aqui nas lojas. Então, foi atuando nessa cadeia aí. Legal. E agora, Pedro, como que você está enxergando aí os próximos meses? Esse cenário de abertura de mercado nos próximos meses, como que você está enxergando o segmento do Nordeste? Quais são as áreas que são mais promissoras tanto em termos de obras, abertura, criação de novas obras, de repente lançamentos? O que você está enxergando para o segundo semestre? Bom, nos próximos meses, tem uma... Cada vez mais esse momento incerto vai se mostrando há um pouquinho, a gente consegue ver um pouquinho mais longe, né? É interessante, falando de uma maneira global, depois para entrar no Nordeste, saiu essa semana o dado de desemprego dos Estados Unidos. A previsão é que tivessem 8 milhões de novos desempregados. e a realidade foram 2 milhões e meio de novos empregos, então um gap de 10 milhões, mais de 10 milhões que eu estava imaginando. Então, um dado muito positivo, né? A gente espelha lá nos Estados Unidos que provavelmente uma hora ou outra chega aqui. Então, de maneira geral, o Nordeste foi o que mais parou, né? De todo o Brasil. O que eu vejo nos próximos, no curtíssimo prazo é uma retomada da construção, porque tudo que estava para acontecer, já contratos firmados vão ter que acontecer, né? E o pessoal vai querer tirar o atraso da obra também. Então, vai ter uma evolução muito forte desse mercado. E depois, tem uma demanda muito reprimida do Nordeste, né? E depois, o que a gente pensa que pode acontecer é mais no médio prazo ter, aí é que tem um pouquinho de incerteza, pode ter uma descida, falando somente de edificação de obras, porque o nosso produto é mais em edificação, em forma, né? Pode ser que aquele empreendimento ali que não, o pessoal engavetou ele, não vai sair no tempo necessário, né? Não vai sair no momento que a gente estava prevendo. Então, pode ser que tenha uma queda no final desse ano e início do ano que vem. Ou pode ser também nesse momento de incerteza que seja somente um quebra-bolazinho e depois continue muito forte. Mas, de maneira geral, os últimos dados, a gente está bem otimista com o Nordeste. É uma região aí que tem muito a se desenvolver e crescer, tem um potencial enorme, um grande tesouro do Brasil. Legal. Posso complementar? Claro, por favor. Eu acho também que o mercado imobiliário tem características que ainda estão positivas. Se você olhar o déficit habitacional no Brasil, ele é muito grande. Também, juros da economia estão muito baixos. Então, a questão de crédito imobiliário é uma coisa importante a ser considerada. Os estoques também, vale lembrar que antes da pandemia nós estávamos em ascensão. O mercado imobiliário como um todo no Brasil, principalmente no Nordeste, estava em ascensão. Então, essa parada aí, os estoques são muito baixos. acho que é um ponto de atenção e é um ponto de atenção que o Pedro falou. Nos Estados Unidos, ele teve uma grande retomada, uma retomada muito forte dos empregos, mas no Brasil é um pouco diferente. Os empregos nos Estados Unidos são mais rápidos tanto de se perder quanto de se ganhar porque você não tem tanta legislação trabalhista tão pesada. Então, é um ponto, talvez, que a gente tem que ter cuidado porque para um cliente comprar um imóvel, ele precisa realmente ter seu emprego, ter sua estabilidade. é ter esse cuidado. Eu acho que é ter esse cuidado ao longo do tempo para a gente estar aferindo o mercado e aferindo o momento certo de a gente fazer os lançamentos, mas as condições, elas permanecem as mesmas que estavam antes da pandemia com exceção ainda do emprego. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Costa para o Homero. Homero, ele pergunta sobre a performance da Amora durante abril e maio em relação em relação a vendas e na dimplência e destratos. Essa é uma preocupação importante no segmento imobiliário. Como que você avalia esses aspectos nos últimos dois meses? Seguindo mais na linha do que o Pedro está colocando, a gente acredita também que vai haver uma grande recuperação para a nossa região já a partir de 2021. E esse ano de 2020, pelo menos o resto do ano que a gente vai acompanhar até dezembro, isso vai acontecer de a gente ter uma melhora dos números e, consequentemente, uma melhora desse cenário que nós estamos hoje. Por quê? O que aconteceu em abril e maio? Abril e maio foram meses que houve uma adaptação a esse novo cenário, principalmente na parte de vendas. Você teria que ter uma mudança de hábito, uma mudança da cultura, aquela compra, ela estava mudando um pouco até a própria forma de apresentação ao cliente do produto. Então, isso fez com que você tivesse de dar um passo atrás para poder se adaptar a esse novo cenário e poder seguir. Então, houve realmente uma redução nas vendas durante o mês de abril. O mês de maio já mostrou uma recuperação em relação a abril e o mês de junho, pela sinalização que nós temos hoje, ele já mostra voltar a patamares até bem próximos ao que nós esperávamos se não houvesse a pandemia. Eu acredito que durante esse período de abril e maio houve um embarreiramento dos nossos clientes. Então, a pessoa adiou a decisão de compra do produto e adiou o seu investimento no imobiliário, mas seguindo essa linha, com a taxa de juros baixa como está, você tendo uma incerteza nos investimentos de renda variável, a renda fixa com a taxa Selic muito baixa, eu acho que a alternativa do imobiliário é muito concreta para todas as pessoas que têm algum recurso guardado e podem vir a investir. Então, eu acredito que isso vai gerar uma melhora para a gente voltar a vendas e a posições de números anteriores à pandemia e o ano de 2021 a gente está bem consolidado com essa recuperação. Falando de inadimplência, eu acredito que a inadimplência não houve tanta, vamos dizer assim, tanto aumento. o que aconteceu na verdade foi algumas solicitações de repactuação ou prorrogação de pagamentos. Então, a gente inclusive dos nossos números nós tivemos até uma redução do valor de inadimplência por incrível que pareça nesse período. Então, existiu uma repactuação e isso fez com que você processe números bem atrativos e interessantes. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para o Rafael do Felipe Santos. Rafael, no pós-pandemia, olhando para a frente e trazendo as lições que a gente, essas transformações na relação com os clientes, o que que essa pós-pandemia vai mudar na relação entre a empresa e o cliente? Bom, tudo tem que ser pensado porque até então o cenário ainda é um pouco nebuloso, certo? É claro que a gente está olhando o cliente, a gente está vendo a expectativa do cliente, a gente está ouvindo o cliente. Eu acho que muito das medidas que a gente tomar vai ser ouvindo o cliente, ouvindo a necessidade do cliente. Durante esse, com certeza, alguns hábitos vão mudar, as necessidades vão mudar. então a gente tem que adaptar a essa nova persona, porque quando a gente desenvolve um empreendimento a gente tem que ver a ponta, a que persona a gente vai oferecer esse empreendimento, de que forma, qual o meio de comunicação, como é que o cliente quer ser o meio digital, nessa hora, até como o meu colega Romero falou, o meio digital é fundamental, certo? Mas o cliente ainda tem a necessidade do ver, o físico, o concreto, porque a gente sente que o investimento que ele faz é o investimento para a vida dele, certo? Seja por investimento ou seja para morar. Então, a gente vai sentir, ouvir o cliente é a primeira coisa que a gente está fazendo, ouvir qual a mudança, o cliente até então não vai mais no stand de vendas até que a situação esteja bem esclarecida, bem controlada. Então, a primeira etapa é adaptabilidade para o meio digital e a segunda etapa é a gente fazer um misto disso, certo? e ter um novo comportamento do cliente. O que ele dita para a gente é o novo comportamento do cliente. Legal. Pedro, tem uma pergunta aqui do Alexandre Braga. Ele pergunta se a pandemia vai acelerar os processos de inovação nas empresas e o que que esse processo, o que aconteceu na Atex, o que você pode trazer do que aconteceu de novo, do que esse processo forçou de inovação e acelerou a inovação na Atex? Sem dúvida, a adaptabilidade foi colocada em xeque de todos nós, de todo mundo. Então, a gente teve uma implementada forçada nessa transformação digital da Atex. Então, a gente já tinha um projeto iniciado de fazer essa intranet, de trabalhar em home office. Então, isso tudo acelerou, pelo menos na parte aqui do administrativo, que eu digo. De maneira geral, também, a gente vê um foco muito em produtividade, valorizar mais a produtividade, de maneira que dentro do canteiro de obra seja o mais produtivo possível. porque no canteiro de obra não existe home office. A gente tem que ir para a obra, inclusive, são grandes guerreiros desse momento. Toda a equipe de canteiro de obra, toda a engenharia, são grandes guerreiros. Mas, aqui na Atex, sem dúvida, a gente iniciou. E é interessante que em apenas uma semana, dez dias, assim como o Daniel falou que não estava preparado, a gente também não estava preparado, mas já tinha iniciado, graças a Deus, o básico. Mas, em dez dias, no máximo, a gente já estava atrapalhado a essa nova configuração. Legal. A pergunta, eu direciono também para o Claudio. Claudio, como que esse momento acelerou os processos de inovação nas empresas de vocês, especificamente nas áreas em que vocês atuam, como que você vê esse processo de inovação? Tanto no escritório, quanto no atendimento do cliente. Como que você vê esse momento de transformação digital? No escritório, como o Pedro já falou, teve esse reforço aí, a gente já tinha várias ferramentas, mas ninguém utilizava. saia para viajar, ia para São Paulo, ia para Minas, para reunião, ninguém utilizava a ferramenta que já existia. E agora começou a utilizar e você vê que aquilo talvez não era necessário, aqueles deslocamentos que nós fazíamos no passado. Mas em relação ao cliente, eu acho que no caso da construção, o cliente, como eu falei, ele não conhece muito aquilo que ele está comprando, a não ser o profissional, o que ele conhece. Mas o cliente, o consumidor final, aquele do apartamento, do escritório, ele não entende. Então, ele precisa do vendedor. Então, a ferramenta que eu posso utilizar ainda, no máximo, à distância, é um vídeo, um video call com ele, ele não vir na loja, ele vir só buscar. Mas eu não acredito na venda online pura, não, nesse nosso ramo aqui. Ok. Tem uma pergunta aqui para o... A gente falou bastante, a gente falou bastante, Daniel, sobre atendimento aos prazos. Muitas obras ficaram paradas, mas, às vezes, você olha lá para frente, você tem que manter o prazo. E isso impacta diretamente no trabalho do diretor de construção, nas equipes que você atua. acho que até o Homero também tinha comentado sobre replanejar algumas obras. Como está sendo esse replanejamento de obras nas praças mais críticas? E o que vocês... O que mudou na obra? Mudou o sistema construtivo? Mudou a relação com o fornecedor? Como que tem sido esse replanejamento nas obras nos lugares mais críticos? Essa questão de prazo, eu acho que é uma coisa... Pelo menos até uma bandeira aqui na Bahia que a gente utiliza para nossas vidas. A gente sempre tem isso como uma das coisas fortes aqui na empresa. A gente consegue ter replanejamento. Eu acho que toda parada... A gente acabou tendo que parar 20 dias aqui. Não foi uma coisa imposta, mas foi uma coisa necessária e a gente entendeu que foi um momento que foi necessário para os integrantes estarem mais seguros e a gente conseguir se preparar. O planejamento da obra, como a obra está no início, as obras estão no início, a gente consegue replanejar e fazer paralelismo de serviços de forma que a gente atenda o compromisso com o cliente, que é uma coisa tão importante para a gente. Eu acho que, dentro do panorama hoje, a gente conseguiu replanejar e a gente vai entregar as obras no prago sem nenhum tipo de problema. Pode você falar de paralelismo naquela estrutura, naquele cronograma da obra? O que você pode dar de exemplo de paralelismo? Normalmente, quando a gente planeja a obra, a gente tem um sequenciamento de estrutura, depois eu venaria, vem revestimento. Você consegue fazer dois pavimentos por semana por exemplo, normalmente você faz um. Então, a gente consegue fazer, a gente tem flexibilidade no cronograma, para justamente quando acontecem coisas desse tipo, pandemia, greves, a gente consegue se adequar e são ferramentas que a gente utiliza normalmente, tanto é que a gente vem garantindo o prazo ao longo de alguns anos. Legal. Romero, como que estão as obras também, a questão dos prazos de entrega de obras nas áreas mais críticas para vocês? Você falou Ceará e Pernambuco, não é? Foi, Ceará e Pernambuco foram as praças que tiveram paralisação, não é? Na parte de legalização, a gente teve aí um pouco, um pouco de, vamos dizer assim, atrapalho em Alagoas. Mas a gente, está nessa linha, como eu estava falando, a gente vai fazer o repanejamento dessas obras, eventualmente, tentar compensar qualquer eventual atraso, porque o nosso foco é nossos clientes, então a gente tem aquela expectativa de atender aquela expectativa que o cliente quer, que é a data da entrega do seu apartamento, né? Se eventualmente tiver um empreendimento em função do seu determinado estágio de obra que seja impossível de você ter esse repanejamento, a gente vai chamar eles e como até Rafael colocou, ser o mais transparente possível com os clientes e mostrar aquele atraso e os motivos daquilo que aconteceu. Legal. Rafael, deixa eu pegar aqui a pergunta, exatamente para dar os créditos da pergunta, mas a pergunta basicamente é, você acha que vai haver uma mudança na arquitetura ou nas características do produto, do produto imobiliário nesse momento pós-pandemia, quer dizer, com essa mudança de hábitos do consumidor, isso vai trazer impactos no desenho do produto, no desenvolvimento, na elaboração do produto imobiliário? Com certeza. Se dar um exemplo aqui, que a gente estava com um empreendimento no forno e um quarto-sala com uma persona já visualizada e estava tendo uma tendência aqui em Salvador do home office, de você ter o co-work lá no condomínio e essa pessoa ter a estrutura no próprio empreendimento para poder trabalhar etc e tal. Então, o que a gente tem? Tem que redesenhar, pensar nesse novo cenário que se desenhou à nossa frente, adaptar a necessidade do cliente e não tenha dúvida, porque se o cliente muda, a arquitetura muda, a construção muda, o prazo muda, é uma reação em cadeia, certo? E a construção está aí, os engenheiros estão aí para se adaptar, para mudar, para recalcular prazo, entender qual é o caminho crítico e tocar essa batalha. O Brasil, até quem atua aqui na Praça de Salvador, a gente tem que estar sempre se adaptando, porque numa sexta-feira à tarde, você recebe a notícia de um feriado que chega para frente, aí você se senta, você já arruma uma casa de uma forma, você rearruma a casa toda para outra forma, então, a gente tem que estar disposto e tem que estar com essa vitalidade de enfrentar essa guerra de mudança. Mas não tenha dúvida, o produto final vai mudar. Legal, daqui a pouquinho a gente volta, só dando crédito para essa pergunta, que eu esqueci de dar o crédito agora há pouco, é do Cristiano Drummond, foi ele que fez essa pergunta, então o Cristiano está respondida para você, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Mas eu queria fazer a pergunta aqui para o Pedro, Pedro, a gente está falando aí de algumas estruturas replanejarem as suas obras para poder atender os prazos, como que a indústria, essa pergunta é tanto para o Pedro quanto para o Cláudio, como que vocês podem contribuir nesse sentido para que as construtoras atendam aos prazos, aos novos prazos, ao replanejamento da obra, como que pode ajudar nesse replanejamento? Bom, Renato, a gente não está na obra em si, a gente fornece os produtos. Vou falar um pouquinho da situação atual, assim como o Daniel, a gente fez um comitê de crise também, com dois focos, um olhar para dentro e o outro para fora. Para dentro, a gente matou os empregos, valorizou a equipe e tudo, e o para fora foi ver o olhar, a empatia com as nossas construtoras, com os nossos clientes, são as construtoras. Então, de maneira geral, é uma coisa que o Almeiro falou bastante aqui, é de compreensão. Então, a gente pensou em manter um relacionamento de longo prazo e compreender o que o cliente está passando agora. Então, de maneira geral, a gente teve uma inadimplência muito grande e, principalmente, na Praça do Nordeste, muitas obras ficaram paradas e nosso equipamento é alugado. A maioria, 90% da comercialização dos nossos produtos é através de aluguel. Então, a gente teve esse olhar de parceria, de compreender a situação das construtoras e flexibilizar o momento atual, não pensando somente em seguir o contrato e o pay the book. Então, é uma maneira que a gente pensou de ter uma boa vontade e ter uma parceria e estar junto, porque acredito que em um momento desse, de dificuldade, que a gente sabe com quais pessoas ou quais empresas que a gente pode contar. E, da mesma forma, nós estamos procedendo com nossos fornecedores também. Legal. Cláudio, você quer comentar? Na parte de instalações, a gente tem uma equipe aqui que é uma empresa que já tem 43 anos. Então, a gente está sempre se adaptando ao novo mercado e para atender o cliente no prazo. Então, isso aí, eu acho que é mão de obra especializada. Isso a gente tem. que tem que estar sempre, como a gente fala, educando esse pessoal a se adaptar ao novo mundo. Na parte do material, a gente vende pouco para as construtoras, porque elas compram direto da indústria. Sim. O que a gente atende normalmente é no final da obra, aquele final que a gente tem que ter o produto para atender alguma coisa que mudou. Isso é estudo de mercado e reforçar o nosso estoque. Isso também acredito que aqui no Ceará nós estamos prontos. Atendido. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para os construtores da nossa conversa, que é do Roberto Trigo. E até um pouco o que a gente... É um complemento da pergunta que foi feita para o Rafael. e eu acho que agora o Homero também pode responder depois o Daniel também. Antes existia, segundo o Roberto, ele acredita que antes a gente tinha um foco aí nas áreas de lazer dos empreendimentos. Com esse novo momento, vai ter um foco maior nas unidades internas? Sala para reunião, aulas online? O que vocês enxergam nesse momento? Mais uma vez, falando de desenho de produto. Renato, tem toda tendência, principalmente esse novo método de trabalho que vai ser o home office. Isso aí a gente está acompanhando principalmente de estudos e pesquisas que nós fazemos para os nossos empreendimentos, principalmente empreendimentos empresariais, empreendimentos corporativos. e a tendência é que a gente tenha que ter espaços dentro do apartamento que prevêem a utilização desse tipo de equipamento, para o home office, para você ter uma reunião em casa, você poder também poder trabalhar com o conforto da sua casa. A gente vê também uma adequação nas áreas comuns, principalmente porque você tinha muitas áreas que eram compartilhadas e agora você provavelmente vai ter uma tendência a outros espaços com outras destinações para poder justamente privilegiar a, vamos dizer, a privacidade e a pessoalidade de cada um que vai utilizar esses espaços. Isso aí vai ser, eu acredito, uma tendência própria. Também acredito que esses produtos eles deverão estar, vamos dizer assim, totalmente adaptados e impactados com todas as tecnologias que estão atualmente sendo utilizadas e que poderão vir a aparecer no futuro próximo. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha produtos mais competitivos e produtos mais antenados aos cenários que porventura possam acontecer no futuro. A gente também vê a possibilidade de ter produtos com apartamentos maiores em locais mais afastados para você ter um metro quadrado melhor e aí, consequentemente, atender também pessoas que querem ter espaços maiores nos seus imóveis. Então, tudo isso vai ser o que deve ser trabalhado aí nos próximos anos seguindo aí o que Rafael estava preconizando também. E como que você comenta, como que você também comenta, Daniel, a sua visão para isso? Complementando, eu acho que o que hoje eu fiquei 20 dias em casa e eu vi a necessidade de ter pelo menos um cantinho que eu conseguisse ter o mínimo de conforto para estar fazendo minhas reuniões online e estar trabalhando. Então, a necessidade é a gente também achar um cantinho na casa para você fazer sua ginástica. Então, é uma coisa importante para você não ficar parado e eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar uma olhada com muito cuidado em nossos projetos. Um outro ponto, varanda. A varanda, existia uma tendência muito forte de você integrar suas salas nas varandas e ligar uma grande sala. As pessoas precisam ter ar puro, precisam ter ar externo e a varanda, eu acho que talvez tenha um retorno de uma tendência de ter utilização. Um outro ponto também, eu acho que é bacana, a gente tem uma operação, uma mini operação hoteleira lá em Costa de Sauípe, na fazenda Sauípe, que pertence ao grupo. E a gente vê que as nossas casas que a gente aluga, a quantidade e a quantidade de aluguel nesse período foi muito grande. As pessoas, elas não podem utilizar piscina nas suas casas que tem hoje e a gente vê o pessoal correndo para o litoral norte aqui da Bahia para poder utilizar e ter essa sensação de liberdade e coisas que nos apartamentos hoje em dia você não tem. Aí tem outras coisas, escritórios também, eu acho que os escritórios não vão ser mais iguais ao que eram antes. A gente estava em discussão aqui interna, inclusive, será que precisa que todo mundo fisicamente esteja todos os dias no escritório ou será que a gente consegue fazer uma coisa flexível em que você tenha pontos de controle e você consiga fazer o melhor? As discussões são muitas e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque o modo de viver eu acho que ele mudou e ele está se adaptando e a gente tem que estar muito atento para atender essas necessidades de cliente. A gente tem uma a gente tem uma pergunta aqui do Miguel Roldão eu acho que a gente também pode passar aí para o a gente pode passar para o Rafael Rafael vocês acham que os sistemas construtivos podem tender para a construção seca também pré-moldada as paredes de concreto em função do ativo tempo? Com certeza eu acho que até antes dessa pandemia a construção já estava tendendo para uma construção mais limpa uma construção mais seca processos que já venham de fábrica que demandem uma logística mais apurada do construtor mas que também te fazem controlar a ferramenta do planejamento certo? Então é uma tendência que já vinha e agora vai acelerar mais ainda isso aí é fato Legal Bom a gente está a gente está seguindo o nosso tempo está acabando a gente tinha muitas perguntas aqui mas o nosso tempo está se encerrando aqui eu já queria então agradecer a participação de vocês eu queria em nome do portal RC Web eu acho que a gente trouxe muitas informações bacanas aí para quem está atuando no segmento do Nordeste para quem está atuando nas diversas praças do Nordeste está enfrentando essas dificuldades e eu queria agradecer então a participação de vocês e dar as últimas palavras para vocês se despedirem do nosso público também então acho que vou começar pelo Daniel Daniel obrigado pela sua participação por aceitar o nosso convite e participar aqui da nossa conversa de hoje eu que agradeço Renato foi muito rico um prazer conhecer as pessoas que eu não conhecia eu conhecia de alguns ter oportunidades desse tipo a gente está conversando sobre a nossa construção ela é muito bacana e eu estou sempre aí à disposição se tiver outras oportunidades coisa que eu queria pontuar é a importância que nós da construção civil temos estava falando mais cedo na live em relação à empregabilidade a construção civil ela tem o poder de entregar pessoas de todos os níveis desde aquelas pessoas que não tem o mínimo de instrução para aquelas que estão bem mais instruídas então essa retomada da nossa economia essa retomada das atividades condição civil ela é imprescindível e eu gosto de pontuar isso pelo grau de importância que a gente tem a gente tem que estar aí realmente acho que a gente sempre é a bola da vez tanto na parte de infraestrutura quanto na parte do mercado imobiliário outra coisa bacana que a gente viu muito dentro da sociedade é a solidariedade das pessoas acho que isso traz muito do brasileiro o brasileiro ele está acostumado com crise é difícil quem mora fora do país quem é cidadão de outros países terem essa resiliência que nós temos e além da resiliência a capacidade que nós temos de estar ajudando outras pessoas a quantidade de pessoas que arranjam cesta básica que às vezes não tem nem direito recurso suficiente para se manter tratando e sempre estar ajudando isso é uma coisa bacana e eu acho que nosso Brasil e tem tudo para dar certo e nós que estamos aqui temos um papel fundamental na construção civil que está ajudando isso a acontecer mas obrigado a todo mundo foi ótimo obrigado Daniel Sampaio diretor de construção da OR em nome do portal EIC Web mais uma vez agradecemos a sua participação também queria agradecer o Homero Moutinho que é diretor de incorporação da Moura do B Homero obrigado pela sua participação hoje Renato eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para próximos eventos que vocês vêm a fazer parabenizar a Tex também que é a grande incentivadora desse encontro nosso isso aqui é muito importante para a gente estar discutindo e se unir é como o Daniel bem colocou esse momento é um momento difícil mas tenho certeza que ele vai passar e nós estamos aqui prontos para trabalhar para poder esse momento passar e ser o menos doloroso possível não só para onde nós atuamos mas para todo o Brasil eu gostaria de mandar um abraço para você e parabenizar mais uma vez legal obrigado Rafael obrigado Romero desculpa queria também agradecer o Rafael Gomes Costa gerente de engenharia da Santa Emília Empreendimentos Rafael mais uma vez muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente hoje Renato eu tenho que agradecer essa iniciativa espero que eu tenha contribuído aí com alguma experiência agradecer também aos participantes também que com toda certeza me agregaram muito conhecimento eu acho que a gente tem que sempre estar aberto né e aprender e compartilhar a experiência duas empresas aí porque eu admiro muito Camura do B.E.O.debrecht a Dex ao Cláudio agradecer também a Dex porque parceiro é aquele que está junto na alegria e na tristeza e todos os nossos fornecedores que a gente sentou vamos aqui a gente tem um custo não posso passar desse custo o que é que você pode fazer todos eles compreenderem eu acho que é isso que forma a parceria que vai pra frente sem dúvida certo e e botar disposição pra qualquer coisa vamos aí acho que juntos a gente vai vencer isso aí a gente está otimista nessa recuperação e não tem porquê a gente não vencer isso legal obrigado mais uma vez então Rafael queria agradecer também o Cláudio Cláudio Ari Brasil diretor executivo da Noro Matel obrigado pela sua participação Cláudio eu te agradeço Renato agradeço a presença aqui de todos aqui a participação de todos foi um troca de ideias muito bacana queria só finalizar também com o pensamento que a gente tem depois da pandemia que as pessoas estão cada vez mais valorizando o ambiente em que vivem então isso foi muito importante apesar de todos os maus que trouxemos a gente valoriza a nossa casa cada vez mais então a gente tem que sair disso mais forte em relação a isso agradeço a Iatex pelo patrocínio aí e vamos sair dessa bem mais forte do que entramos com certeza mais uma vez muito obrigado Cláudio em nome do portal ICWeb e queria agradecer também o Pedro Pena que é CEO da Atex que patrocinou esse evento Pedro obrigado também pela sua participação nesse evento em mais esse evento isso aí queria agradecer o Rafael o Cláudio o Daniel o Homero por essa discussão bem transparente acho que todo mundo aqui foi bem autêntico todo mundo falando aí tranquilo foi realmente muito enriquecedora para a gente de maneira geral a gente já viveu muitas épocas de vacas gordas e magras então é unir acreditamos que essa troca de informação é importante troca de experiências a humanidade de maneira geral está mudando acredito também que estamos mais compreensivos mais humildes estamos sabendo um pouco mais nossos limites isso nos fez refletir não só pessoalmente como profissionalmente e vou tocar no lado solidário também é impressionante o que o brasileiro está fazendo de solidariedade no nosso caso nos dois locais que a gente tem unidade do Pernambuco e Ceará a gente fez doações de máscaras para a comunidade e vimos todo um engajamento da construção civil com relação a isso então temos muito orgulho de pertencer essa comunidade da construção civil realmente dá uma satisfação enorme pessoal e profissional de a gente estar num meio tão dinâmico tão bacana como esse valorizar essa turma que está em obra fazendo essa economia gerar isso é importante temos que bater palma para essa turma lá em Português batem palma para a turma que está em obra porque está indo dia a dia para colocar comida em casa então tem esse aspecto também e também passar essa mensagem de otimiza que a gente está enfrentando essa vamos superar e com certeza vamos sair melhores dessa nossa economia graças a Deus estava indo muito bem está indo muito bem de maneira geral então entramos num momento desse somos resiliência já passamos por mil e uma crise e essa vai ser mais uma que nós vamos enfrentar e sair melhor muito obrigado a todos obrigado Pedro Pena CEO da Tex e mais uma vez em nome do portal IC Web agradeço a todos vocês os convidados que estiveram aqui com a gente nessa tarde a vocês que participaram e mandaram as perguntas que a gente respondeu aqui ao vivo e convido vocês a continuarem acompanhando no nosso portal IC Web www.aiceweb.com.br as notícias toda a nossa cobertura do setor da construção os impactos da Covid-19 e como as empresas estão saindo desse 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 grande dessa grande paralisação digamos assim como que as empresas estão as soluções que as empresas estão adotando esse evento foi gravado está sendo gravado ele vai ficar disponível no nosso site para quem quiser assistir depois para quem não conseguiu assistir todo o evento ele vai estar disponível depois no nosso site para também quem quiser pode acompanhar o áudio no nosso podcast só entrar lá no Spotify por exemplo e acompanhar o nosso canal no Spotify uma série de episódios com a nossa cobertura especial sobre a pandemia na construção civil e agradeço a gente fica por aqui queria mais uma vez agradecer a todos e a gente se vê nas nossas próximas lives a gente fica por aqui até mais obrigado a todos até mais